Olá, a Câmara de Vereadores possui uma dinâmica na tramitação de projetos, tanto os propostos pelos vereadores quanto os protocolados pelo Poder Executivo, e também um fluxo na questão de pedido de informações e pedidos de providências. Para explicar como isso acontece, nós conversamos agora com Reinaldo Guidolin, que é o diretor legislativo aqui da Câmara de Vereadores. Reinaldo, você que é o responsável pela diretoria, que faz todo esse controle de fluxo, como que acontece quando um projeto é protocolado, qual é o primeiro passo, como é a dinâmica? Os processos legislativos, as proposições que são feitas pelos vereadores e pelo Poder Executivo, o fluxo é praticamente o mesmo. Todos eles acabam sendo inseridos no sistema que a Casa Legislativa utiliza e que os gabinetes dos vereadores têm acesso. E quando são de origem do Poder Executivo, aí a diretoria legislativa toma a frente e faz o protocolo do projeto. A partir do momento que é feito o protocolo do projeto, ele começa a caminhar em diversos setores da Casa, passando pelas assessorias técnicas, procuradoria jurídica legislativa, depois tramitando junto às comissões permanentes da Casa, até ele ter todas as condições para poder ir a plenário e ser votado pelos vereadores. Reinaldo, uma questão importante. Santa Maria está na bandeira preta, do modelo de distanciamento social, desculpe. Como que funcionam os projetos? Até certa data, só os que estavam em regime de urgência. A partir de agora, teve essa mudança na resolução legislativa que regra aqui a Câmara. Como que ficou o trâmite dos projetos? Todos estão tramitando ou só os que estão em regime de urgência? Muito importante essa pergunta, até para a gente poder esclarecer a sociedade. Até então, na resolução anterior, se utilizava muito do artifício do requerimento de urgência de tramitação de projetos. Porque naquele período, naquele momento, a bandeira preta só permitia projetos em regime de urgência. Hoje, a resolução 002-2021, ela permite que todos os processos legislativos aconteçam. Todas as proposições podem seguir seus trâmites normais. O que eu quero dizer com isso? Todos os projetos hoje, protocolados na Casa, estão em diferentes fases, em diferentes momentos. Os que foram protocolados anteriormente, a bandeira preta, na resolução anterior, estão mais avançados. Outros estão no seu processo inicial, mas todos estão caminhando na Casa Legislativa. E aí é importante ressaltar que o artifício do regime de urgência, ele ainda pode ser utilizado pelos parlamentares e pelo Poder Executivo, porque ele abrevia prazos. Principalmente projetos que têm interesse público e também têm a necessidade de serem aprovados em determinados prazos para a sua implementação. Bom, outra dúvida que é interessante esclarecer. No que o vereador protocola um projeto, vamos citar o caso do vereador, vai pra diretora legislativa, que pede o parecer da Procuradoria e depois retorna para vocês. Como é que é feita essa distribuição para a Comissão de Justiça, que é a primeira comissão que analisa? É por ordem de protocolo, é por ordem de liberação da Procuradoria? Como é que funciona isso? Bom, respondendo essa pergunta, até também para não deixar nenhuma dúvida relacionada a isso, a gente sempre segue a ordem de protocolo e de processos, né? Para ser encaminhado à próxima etapa, a gente necessita que cada matéria preencha os pré-requisitos necessários para que ela possa avançar a uma comissão permanente e de uma comissão permanente como a CCJ, que sempre é a primeira a avaliar as matérias para ver a sua legalidade, para depois passar para uma comissão temática que vai avaliar o mérito, então, da matéria. Interessante também e necessário explicar que um projeto, ele pode receber emendas, né? Modificando, alterando, suprimindo. Isso retorna todo o processo e por isso, às vezes, há uma certa demora, né, Reinaldo? Exatamente. Até é uma dúvida que, por muitas vezes, até acaba pegando esses vereadores que estão no início de legislatura, são novatos, né, que ainda não sabem como é que funciona esse fluxo de processos. Todas as emendas que acontecem em todo o período de tramitação da matéria, elas eram os prazos. Então, por exemplo, se o projeto, ele está na procuradoria e recebe uma emenda, o procurador, de repente, até já tinha dado parecer sobre a matéria, ele volta novamente a fazer a sua análise porque ela recebe emendas modificativas, aditivas, supressivas, né? E aí, se essa matéria está em comissão permanente, ela também retorna a estaca zero. Aí, ela volta novamente para a avaliação das assessorias técnicas. Tá. Só para a gente esgotar essa questão dos projetos. Tramitou, foi para plenário, foi aprovado em primeira e segunda discussão, foi feita a redação final. O que acontece depois? Qual é o papel da diretoria após o projeto ser aprovado? Depois da aprovação do projeto, a diretoria legislativa, ela tem a competência de fazer toda a redação final desse projeto. Aí, ela vai fazer todo o junte de toda a tramitação que ele teve na casa, preparar um ofício via presidência da casa, encaminhar a prefeitura, informando que a matéria foi aprovada pelos vereadores. E aí, ela aguarda a manifestação do prefeito em relação à sua sanção ou não, né? E ele tem um prazo, né? Para cumprir, para se manifestar em relação à matéria. E agora, trocando um pouquinho de temática, a respeito dos pedidos de informação e pedidos de providência, como que está a tramitação deles agora na bandeira preta? Eles estão em andamento? Eles estavam aguardando essa mudança na resolução? Como está a situação? Em relação aos pedidos de providências, a diretoria legislativa, ela ainda está com uma demanda reprimida muito alta, devido à impossibilidade de podermos ter enviado naquele período da resolução anterior. A partir de agora, a gente está dando andamento a todos esses pedidos que estavam no sistema, pedidos de providências, os pedidos de informação, a nossa diretoria legislativa fez um esforço, desde a resolução anterior, para tentar enviar o máximo possível à prefeitura e garantir um direito constitucional dos vereadores, que é fiscalizar o poder executivo. Então, o pedido de informações, a gente estava enviando desde a resolução anterior. E os pedidos de providências não estavam porque a resolução não permitia, era isso? Exatamente. A resolução anterior, ela não permitia a realização de algumas proposições da casa, como moções, sessões solenes, uso e espaço da tribuna livre e até o envio de pedidos de providências. Está bem, Rinaldo. Eu agradeço. Teria mais alguma informação que você acha relevante falar sobre a diretoria legislativa, a nossa função durante as sessões ordinárias também? A diretoria legislativa é um órgão dentro da Câmara de Vereadores, onde tudo acontece. Praticamente todas as matérias e proposições e documentações acabam passando pelo nosso setor, que é composto por quatro servidores. Além disso, a gente também faz as atas de todas as sessões, disponibiliza elas no site. E é importante dizer à comunidade também que o site da Câmara de Vereadores, ele é interligado ao nosso sistema, o que permite que todos tenham acesso a todos os projetos e as suas reais situações e os pareceres que eles acabam recebendo em cada uma das suas etapas. Está bem, muito obrigada. Então, eu lembro que todos esses projetos que estão em tramitação aqui na Câmara podem ser acompanhados no site da Câmara, no menu tramitação em andamento. Continue acompanhando as notícias e o funcionamento da Câmara de Vereadores, no nosso canal 18.2 e também nas redes sociais da Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores